na nova seu pai está sempre à frente meu pai campeão nova é estilo de sobra para o seu herói vem curtir nossos presentaços na nova você leva tudo em 10 vezes no cartão 5 vezes no carnê sem nada de entrada e nada de juros preço baixo e visual em alta é na sapataria nova muito mais moda e aí